O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária de 2022. O valor total da despesa é de R$ 4,7 trilhões, sendo R$ 1,9 trilhão para o financiamento da dívida pública. A lei contempla as regras dos precatórios e a ampliação do Auxílio Brasil, programa que possui previsão orçamentária de R$ 89 bilhões para atender os brasileiros de baixa renda. A previsão do teto de gastos da União é de R$ 1,7 trilhão.